Eu quero sentir o teu cheiro no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amavas É só ter o meu amor Vai! Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amavas É só ter o meu amor É só ter o meu amor Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Empurra, empurra Ah, ah, ah Ai, coração Chama, meus garotos É mais uma pro Brasil Chama